Bom, então agora eu vou demonstrar o voo do helicópterozinho aqui, o Blade MCX-2, mais especialmente para o Pedro, que comprou esse equipamento, então eu vou fazer o voo de demonstração para ele ver. Eu já tenho aqui quatro pilhas alcalinas que eu vou pôr na bateria, no rádio transmissor, o helicóptero é novo, estou abrindo aqui da caixa, tirando aqui aquele lacrezinho que tem para segurar o helicóptero, olha aí, ele é delicadinho, porém ele é um equipamento bem legal, voa perfeito. O rádio está aqui, já vem com esse parque completo de pilha aqui, não vou abrir porque ele está lacrado, o rapaz comprou, a bateria sempre vem com um pouco de carga já, da fábrica, então aqui é o carregador, vai colocar quatro pilhas aqui também, depois de colocar, você coloca aqui, assim, o LED vai acender e quando o LED apagar, a bateria está carregada. Então vamos fechar aqui momentaneamente, a caixinha aqui do Pedro, né, acho que é Pedro o nome dele, né, vamos deixar aqui. Então agora eu vou, procedimento, primeiro coloca-se as quatro pilhas obedecendo a polaridade do rádio aqui, lembrando que o sinal de mais é positivo e o sinal de menos é negativo para as pilhas. Então está aqui, liga o rádio, ok, ó, acendeu o LED vermelho, dizendo que está ok, importante estar o acelerador sempre na parte para baixo, aqui, ó, se ficar assim, ou assim, ou assim, não importa, saiu do modo de totalmente desacelerado, o helicóptero não vai iniciar. Então vamos lá. Então com o rádio já ligado, eu coloco a bateria assim aqui, ela tem o encaixinho certo, assim, vou mostrar de pertinho, ó, está vendo, ó, tem o encaixinho certo, coloco aqui. Quando eu ligar, essa tem uma partezinha vermelha aqui, ó, do terminal, ó, não sei se dá para ver, tem que coincidir com a parte vermelha da bateria aqui, porque senão ele não consegue ligar invertido, mas se conseguir ligar invertido, vai queimar o circuito do helicóptero. Então vamos lá, eu ligando aqui, ó, o transmissor está emitindo já ali, ó, eu liguei, ó, espera um momentinho, aí, ó, pronto, está vendo, ó, ele iniciou, fica piscando as luzes de navegação, que dentro tem um ledzinho azul, que fica sempre aceso direto, fica mais legal, então está pronto, vou começar o voo dele, ó, então está aqui, ó, vou decolar daqui, vamos sentar para ver mais, bacana o voo, ó, checa se tem comando, tudo certinho, começa a acelerar ele, né, para quem não tem prática, pode começar devagarzinho, ó, todas elas já começam a funcionar, ó, e aí você vai acelerando gradativamente, ó, e você vê para onde ele quer ir, tá vendo, ó, e já começa, ó, a voar ele, ó, estou voando já na boa, tá vendo, ó, aqui eu estou na sala de casa com vento zero, então, tá vendo, ó, ó, você vê, ó, eu solto, ó, eu solto, ele quer vir um pouquinho para cima de mim, tá vendo, ó, ó, então o que eu faço, dou uns bips aqui para trimar ele, ó, é para essa tendência de voo que ele está querendo ir para trás, eu estou, vou dando bips para frente, ó, ó, e aí fica trimadinho, ó, o trimar o que é? Ele fica paradinho, ó, eu vou mostrar o trabalho aqui, ó, ele está, a máquina, o helicópterzinho voando quase que parado, ó, a cauda dele é legal, ó, trava tudo certinho, vou chegar pertinho da câmera para você ver, olha aí, que legalzinho, olha aí, ó, bacana o helicópterzinho, ó, vou lá trabalhar com ele, ó, tá vendo, ó, olha como a bateria tem carga, ó, ó, vou lá, vem, olha que legal, ó, não tem segredo, ó, para começar a treinar tudo, a pessoa saber se ela quer realmente o helicóptero ou não, se ela vai, se ela vai, é, 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 se aprofundar no helimodelismo, é legal para caramba, tá vendo, ó, ele vai conseguir, a pessoa vai ter uma boa noção do que é os comandos do helicóptero, né, como por exemplo, voar de lado, tá vendo, ó, onde os comandos se invertem, tá vendo, ó, voar de frente, ó, tá vendo aqui, ó, estou de frente para mim agora, tá vendo, ó, todos os comandos estão invertidos, tá vendo, ó, eu empurro para frente, olha, ele vem para cima de mim, ó, ó, eu puxo para trás, ó, eu puxo para mim e coloquei para trás, tá vendo, ó, então vamos lá, ó, vou pousar ali, ó, 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 pousei, ó, suavidade, decorei de novo, ó, vou pousar em cima da caixa dele ali, ó, vamos ver se dá para pousar, ó, ó, a bateria já está meio espiritinho, ele está com pouca carga, né, eu vou pousar aqui assim de caixa mesmo, ó, ó, aí, tá vendo, ó, pousou na boa, a bateria está começando a ficar fraca, vou decolar mais um pouquinho, eu vou pousar, aí, Pedro, tá vendo, ó, bacana o helicóptero, boa compra você fez, hein, vamos lá, vou pousar aqui, ó, já era, se por exemplo você estiver voando e ele bater na parede, uma coisa parecida, a primeira providência baixa rapidamente o motor, amanece do motor aqui para ele não ficar rodando no chão e não com risco de quebrar alguma parte, terminou o voo, vem aqui, puxa a bateria fora, primeiro desliga o helicóptero, agora é o contrário, primeiro desliga o helicóptero e depois aí sim o rádio, entendeu, então é isso aí, então o helicóptero está legal, prontinho, testado, é só despachar para você agora, só colocar ele delicadamente aqui na caixa dele, vou tirar as pilhas, aí, tá bacana, aí, ó, só chegar agora e mandar para você, em breve já está chegando aí para você, aí, beleza, valeu!